Como eu não entendi, não me amava, eu não entendi o amor dele por mim. E falava assim, gente, um dia ele vai estocar que eu não sou tudo aquilo que ele quer e ele vai me deixar. Então, aí eu tentava sabotar meu relacionamento o tempo todo. Qualquer coisa que acontecesse de errado, eu já pensava assim, ó, vou me separar agora. Não vou esperar daqui a 10 anos pra descobrir que não era pra ser, que não era feliz. Mas peraí, no dia 27 de março de 2004 era pra ser? Então, de repente, um dia a gente pega e acorda e tem mais um problema. Isso mesmo sendo já cristão, frequentando a igreja, pra você ver que é difícil, né? Não é só porque a gente anda com Deus que as coisas são fáceis. Existe um trabalho interno muito grande também, né? Sim, com certeza. Um querer, uma administração dos próprios pensamentos e sentimentos que é muito importante. Com certeza. E isso aconteceu comigo, assim. Deus foi, eu não entendia o amor dele. Ele falava assim, ó, quando a gente falava assim, o que é amor pra você? Amor é você aceitar e amar tudo o que aquela pessoa é e o que ela carrega. E na minha cabeça, o amor era você transformar o outro, então você mudar pelo outro. Você pode evoluir, você pode melhorar, mas você já tem uma essência. E eu tentava sabotar meu casamento. O primeiro ano, todo mês. Todo mês, aquele período, eu falava, não dá. Não dá, não dá. Qualquer, até o espirro errado, qualquer coisa, espirro, respiração errada, era motivo. Eu pensava, vou me separar agora. Eu acho que ele nem sonhava. Porque muitas vezes... Era algo que você só pensava ou você falava? Sim, não, não. Eu pensava. Ficava só pra mim, sabe? E ele tinha muita paciência. A gente brinca que ele só tem a cara de mal. Que ele só tem a cara de pitbull, mas é um poodle, é um shih tzu. Ele é bem assim. Tem um coração enorme. E ele tinha paciência comigo. Ele teve paciência no namoro, no noivado. E eu vejo que tudo que a gente vive hoje é fruto dessa paciência, sabe? Desse amor, desse companheirismo, dessa sabedoria que ele teve. E ele teve comigo essa sabedoria. Ele soube me respeitar. Ele soube me amar, me compreender. E isso fez com que eu começasse a fazer também isso por mim. É muito importante a gente se amar. Se ame primeiro. Pra se apaixonar, pra se amar. A melhor coisa é você aprender a se amar e se respeitar. Aí não é qualquer um que você vai deixar te desrespeitar. Não é qualquer um que você vai deixar te tratar feito lixo, não. A gente logo vai identificar. Pera aí, tem uma coisa errada aqui. Mas quando a gente não se ama... Graças a Deus, eu tive no meu caminho, na minha vida, um cara que soube me respeitar e me amar. Que ele foi um bálsamo, sabe? Um remédio de Deus, assim. E passou aquele primeiro ano... Gente, eu... Nossa, passou um ano de conseguir sobreviver esse um ano? Aí foi o segundo ano. Foi melhorando. Mas tinha os seus impasses ainda. No terceiro ano que eu falei... Cara, eu realmente fiz uma família. A Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel e toda aquela turma mentiram. Elas mentiram pra gente. Não existe o feliz para sempre, gente. O feliz para sempre não existe. Coloca na sua cabeça isso. Não existe. O que existe é a gente construir o nosso feliz para sempre. Sempre. Todo dia. É aquela ilusão de procurar pela perfeição e achar que quando não está perfeito, você achar que algo está dando errado. A gente casar com aquela sensação, mas eu casei para ser feliz. E ter aquela utopia de que a felicidade são só os momentos bons, sem desafios, sem obstáculos, sem um dia estar mais triste ou o outro estar mais irritado com alguma coisa. Bem, sim. Então, cada vez mais, né? Nesse imediatismo dos nossos dias, quando a gente se depara com isso, a gente acha que algo está errado na gente, algo está errado com o nosso relacionamento. Coloca no... Muitas vezes fala, é o outro. Não consegue analisar o que precisa mudar, melhorar. Porque isso sim, apesar de nós termos a nossa essência, a gente pode melhorar. Sim. É para isso. A Bíblia fala o quê? A vereda do justo, o caminho do justo. A jornada do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar o dia perfeito. Hoje ele não nasce com aquele sol enorme, lindo. É uma luzinha pequenininha que ela vai crescendo, vai aumentando e vai melhorando até acontecer, iluminar. Então, assim... E como você foi transformando esses sentimentos de negação para autoaceitação, né? Vendo os resultados de Deus na minha vida, sabe? O Espírito Santo, não adianta. O Espírito Santo, ele é o caminho para qualquer tipo de cura. Não tem jeito. Meu sorriso mais lindo. Ele cura, ele é a solução para tudo. Por isso que Jesus deixou o consolador, ele é o consolador, ele é o ajudador, que vai realmente nos guiar até o dia em que o nosso nome for chamado. Porque o nosso rei está voltando, a gente esquece disso. O cotidiano, a vida, ela faz a gente esquecer que Jesus Cristo está voltando e ele está voltando. A gente vê os sinais. E quanto mais cheio do Espírito Santo você está, mais você transborda. A gente pode... A terapia, ela é um braço que Deus usa para curar, sim, as pessoas, para abençoar as pessoas, para tratar, sim. Eu acredito nisso. Quantas pessoas hoje estão, seja na igreja, em outros lugares, e precisam desse apoio. Quando você vai... Quando você está com um problema de coração, você vai aonde? Um cardiologista. Neurologista. E assim por diante. Nas suas emoções. Eu tenho duas pastoras que são psicólogas. Então, isso é uma grande ferramenta, muito abençoada, sabe? Mas foi a cada dia, na busca a Deus. Eu tive um homem que amava Deus mais do que a mim. Isso foi, assim, muito importante. Você que está solteira, fala, e agora? O que eu faço? Que tipo? É, como escolher? Como escolher? Porque eu desespero hoje, é porque eu quero ser escolhida. Alguém me escolhe, por favor. E aí, às vezes, passa o tempo e você olha para a sua idade. Ou então, você olha para o tempo e qualquer coisa serve. Mas não é qualquer coisa porque você não é qualquer coisa. Nós não somos qualquer coisa. E a pessoa que você escolher vai determinar, assim, onde você vai chegar. Em tudo. Hoje, eu já viajei em vários lugares, assim. Uma menina que nasceu lá em Florianópolis, sabe? É chamado de pedacinho de terra perdido no mar. Ai, 42 praias, é lindo. Mas é um lugar que você nunca vai sair nada daqui. Pode vir alguma coisa boa? Pode vir alguma coisa de Florianópolis? A gente fica pensando. E, de repente, Deus me levou para vários lugares. Eu falo, Deus, como é que aconteceu isso, gente? Não é do de repente de Deus nessa área. Vai acontecendo. Quando você vê, foi no de repente de Deus. Mas ele vai trabalhando em você, no seu coração, para que você vive essas coisas. Eu sempre digo que o mais importante é você estar preparado. Não é nem oportunidade. É estar preparado. Davi, ele matou urso, ele matou leões, para chegar na frente do gigante e estar bem preparado para aquele momento. E nós vamos ter os nossos gigantes ao longo da vida. Gostou desse trechinho? Quer mais? Então, clique aqui para esse conteúdo super edificante. Eu tenho certeza que você vai amar. Gostou desse trechinho?